Meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde! Canal Flamundo chegando como? Cheio, lotado, papuçado, transportando de informações do nosso Megão. Tem pra você, confusão no Flamengo. Pois é, confusão na gada e aí nos batidores do Megão. Tem também, Rodrigo Caio infelizmente se lesiona novamente. Tem mais, torcida do Flamengo emite nota em defesa de Georgián de Arrascaeta. E tem também toda a verdade sobre o encontro de Marcos Brás com Renato Gaúcho. Mas tudo isso depois de você se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações e deixar o teu like, beleza? Novamente, inscreva-se no canal, deixe o teu like e ative o sininho das notificações. E antes de qualquer coisa, eu já vou começar falando da torcida do Flamengo que emite nota em defesa de Georgián de Arrascaeta. Pois é, todos vocês sabem que o jornalista Sormani ficou batendo aí no Arrascaeta, nas redes sociais, falando um monte de nojeira, um monte de besteira, que Arrascaeta não é ponto de bola, que não joga lugar nenhum, que a torcida do Flamengo é idolatra, ele mais que o Zico, enfim. Falando um monte de bobeira. Pois é que uma coisa assim, olha só para vocês verem. Quando ele falou isso na véspera do jogo do Palmeiras, o que aconteceu? Flamengo campeão e Arrascaeta fazendo golaço. Aí o tal do Sormani abre a boca novamente, na véspera contra o jogo do Vélez na Estrela Libertadores, o que acontece? Arrascaeta faz um golaço. Eu fico até nas minhas dúvidas se eu peço ao Sormani para ficar falando mal do Arrascaeta aí, para o Arrascaeta ficar fazendo só golaço, que é muita coincidência. Mas agora falando sério, a torcida do Flamengo, o Raça do Ombro Negro, o Jovem Cláudio, o Zato, todas as torcidas do Zomegão, se uniram em uma nota que foi destinada ao Sormani, pedindo a ele mais respeito ao jogador. Porque senão não começava a falar um monte de coisa dele também, que ele é um péssimo jornalista, que o português dele é horrível, que o diploma dele foi comprado, e uma série de coisas que aconteceu, que entupiu as redes sociais do Sormani, e ele recuou, só não pediu desculpa, mas vai acabar pedindo desculpa ao Arrascaeta. Ainda mais que o seu grande amigo João Guilherme, que hoje, narrador da Fox Sports, quando o Arrascaeta fez o gol, ele falou, que golaço, esse Arrascaeta é um deboche. Pois é, o deboche também saiu por Georgiã, de Arrascaeta na boca do narrador, ele mesmo, o João Guilherme. E por falar em Fox, a Fox e a Disney, que agora a Disney comprou a Fox, que a ESPN já era da Fox, a ESPN já era da Disney, o grupo Disney. E agora o grupo Disney também comprou a Fox. E o grupo Disney, eles fecharam um contrato amigável, uma parceria, na verdade, com o Facebook. Por quê? Porque tinha alguns jogos que o Facebook passaria nas quartas-feiras, e alguns jogos passaria na quinta, na Fox. Agora, eles se entenderam. Poderá sim passar alguns jogos da Fox no dia do Facebook, e alguns jogos do Facebook no dia da Fox. Cara, isso top, show de bola. Inclusive, o último jogo, Flamengo e Vélez, estava marcado para passar só no Facebook, então, consequentemente, por isso, acreditamos que irá passar também na Fox Sports. Beleza? Agora, vamos falar que a torcida do Megão, pois é, defendendo, novamente, Georgiã de Arrascaeta. Olha só para vocês, não para de defender, não para de defender, mas eu já falei, já está tudo bem. Agora, vamos falar do suposto encontro entre Marcos Braz e Renato Gaúcho. Ô, Flamundi! Flamundi, me explica que história é essa de Marcos Braz almoçando com a Renato Gaúcho. Pois é, eu te falo agora, foi perguntado sim ao Marcos Braz sobre esse suposto encontro, porque rolou em grupos do WhatsApp, até chegou para mim, porque eu sou sócio, eu sou do Flamengo, chegou aqui no meu grupo. Cara, grupo do WhatsApp, dentro da gado, uma série de situações, falando que Marcos Braz tinha se encontrado com a Renato Gaúcho. Porém, em entrevista, dado a alguns canais, ele afirmou que não se encontrou com o Renato Gaúcho, ele falou mais, que nem telefonema houve com o Renato Gaúcho. Aí foi perguntado para ele, se caso o Rogério Seno caísse, o Renato Gaúcho é um dos nomes cotados a substituir o treinador, ele falou que a diretoria não pensa em Rogério Seno cair, não pensa em substituir o Rogério Seno, que está muito feliz com o trabalho do treinador, que perde a torcida paciência com o trabalho do treinador e que não passaram na cabeça deles em momento nenhum em contratar a Renato Gaúcho. E disse mais, disse que até se Renato Gaúcho sair do Megão, eles, em primeiro plano, irão correr atrás de um treinador europeu. Galera, beleza? Vamos dar um vídeo nesse papo de Renato Gaúcho? Não fique me mandando mensagem e fale, não, gente, acabou, não tem nada. É, sim, o Renato Gaúcho falou que o sonho dele e tal seria um prazer a gente e o Flamengo. Gente, o Flamengo está bem estruturado, o Flamengo está treinando tudo. Qualquer treinador que vocês perguntasse se quer ser treinador do Flamengo, eles vão falar que sim. Eles vão falar que com certeza sim. Então, assim, na boa, com todo respeito, gente, assunto encerrado na Renato Gaúcho, beleza? Assunto encerrado, comenta aí. Flamengo, assunto encerrado, Renato Gaúcho. Agora vamos falar de uma notícia não muito boa. Pois é. O time do Flamengo emitiu ontem a nota dizendo que Rodrigo Caio, infelizmente, mais uma vez se lesionou. É. Rodrigo Caio, mais uma vez, teve aquela torção na coxa, na coxa direita dele, que desde o ano passado o vinha aumentando, aumentando mais ou menos meiados do ano passado, né? E desde o ano passado, início desse ano também, o outro Caio não vem desenvolvendo muitas contusões, e, pô, é um cara bacana, extraordinário, bom papo, boa praça, líder dentro de campo, campeoníssimo em tudo, ele é titular absoluto do Mengão, tem todo o carinho do time, taticamente é perfeito, pô, mas infelizmente vem sofrendo com devidas contusões, né? É o que a gente pode dizer aqui no canal Flamengo, é torcer que ele pode se recuperar logo, a nota emitida foi que ele teve mais uma entorce ali, um estiramento na coxa direita, e que a titularidade dele para ir para o jogo de sábado contra o Volta Redonda é indefinida, e até para a terça-feira no jogo contra o União na Careira da Libertadores no Maracanã também é indefinida. Jogo esse, nesse domingo, que eu até peço a vocês, deixa comentários aí, o que vocês acham? A Vila Rocha, coloca o time reserva, coloca os meninos, coloca o time titular, porque vale liderança, o empate deixa já o voltaço, como líder geral do Flamengo Carioca, e Vitória Domingão deixa o Flamengo líder, assim podendo jogar por um empate nas semifinais. Peço a você novamente, deixa os comentários aí, o que vocês acham, o tecnologia do CN, coloca titular, coloca reserva, mestre no time, o que vocês acham? Deixem aí o comentário de vocês. Beleza? Pois é, Rodrigo Caio, mais uma vez, infelizmente, contudido. Agora vamos falar de confusão no Flamengo. Flamundi, me explique isso aí. Pois é, confusão das feias, dentro do Flamengo, na Gábia, nas redes sociais, em todos os departamentos do Pedro Domingão, aconteceu o seguinte, aconteceu que um sócio do Flamengo, um conselheiro do Flamengo, ele arrumou uma confusão. Por quê? Porque tem uma empresa que tem o nome de Sport Entertainment Grand, é, eu gosto desse nome, Sport Entertainment Grand, essa empresa é holandesa, ela trabalha com vendas de jogadores, assentos com jogadores, patrocínios, uma série de coisas. E essa empresa tem um funcionário com o nome de Marcos Braz, pois é. E esse conselheiro, que deve ser da oposição do Marcos Braz, não leu os detalhes, só viu o nome Marcos Braz lá, e entrou na justiça pedindo a demissão, a cassação, e ainda processando o Marcos Braz por trabalhar nessa empresa. Por quê? Porque alguém que tem o cargo como o Marcos Braz, que é vice, dirigente, futebol, e tal, e essas coisas todas, não pode ter um cargo de algumas empresas que mexem com patrocínio, que mexem com vendas de jogadores, enfim, entrou na justiça, deu um maior papafá, alguns patrocinadores pediram que o Flamengo pudesse explicar isso, a Câmara dos vereadores do Rio de Janeiro também quase entrou com o processo, Marcos Braz, que, pô, teve uma vontade de ser presidente do Flamengo, talvez não poderia ser por causa disso, que não pode ter nenhum tipo de processo judicial, até que foi feito a justiça e mostraram que esse Marcos Braz, que tem o mesmo nome do Marcos e do Braz, do Megão, é outro Marcos Braz, entrar em contato com ele, ele falou assim, quem me dera, quem me dera, quem me dera se eu fosse o Marcos Braz do Flamengo, eu sou apenas o Marcos Braz, funcionário dessa empresa holandesa, que não ganha um décimo do Marcos Braz do Flamengo, e que infinitamente não tem o prestígio do Marcos Braz, com a torcida gigante como a do Megão, aí depois o assunto resolvido, ele foi lá, tirou a queixa, mas o clima ficou ruim, ficou péssimo, gente, vamos apurar, coisa assim, pode prejudicar o Megão, pode atrapalhar muito o nosso Flamengo, beleza? Galera, meus amigos, minhas amigas, nessa tarde de quinta-feira foi isso, voltamos a qualquer momento com o plantão Flamundi, ou a qualquer momento também com vídeos novos, ou amanhã é certo, não se esqueça, inscreva-se no canal, deixa teu like, ativa o sininho das notificações, dá uma olhada para o canal Flamundi, beleza? Dá uma olhada para o canal Flamundi, beleza? Inscreva-se no canal e não se esqueça de uma coisa, Deus é mais!